Eu ia falar, pô, acabou-se então um trio lendário de meio de campo, né? Ficou na história. O último jogo Supercopa, que ele foi o melhor de campo. E ele jogou pra cacete, pois é. Pelo menos ele se despediu... Acabou-se. Foi em alta, foi em alta. Bezinhos títulos. Agora, é o maior trio de meio de campo da história do futebol recente? Porque da história do futebol, acho que é incomparável, né? Até porque é um sistema tático mudado. Exato. Cara, eu já falei que eu não tenho mais argumentos pra defender, quem quiser achar que é esse aí, pode achar. Eu acho que Busquets, Xavi e Iniesta influenciaram mais no jogo, porque eles têm o fato de terem jogado juntos pra seleção, cara. Já falei isso algumas vezes. Tem uma sequência desse trio do Barcelona que é maluquice, cara. Os caras ganham. Champions, Copa do Mundo, Champions, Euro. Porra, em sequência, assim, é loucura. E acho que a influência no jogo ela foi muito maior, porque pra mim a Espanha é a seleção mais relevante do século XXI, né? Por enquanto. Ela influiu no jogo pra caralho, e não tem como, pô. A sequência dos caras é 2009, Champions. 2010, Copa do Mundo. 2011, Champions. 2011, Champions. 2012, Euro de novo. Quando a gente olhar daqui uns 40 anos pra trás, você acha que qual trio vai ser mais lembrado, mais homenageado, mais, enfim, mais maior, né? No geral. O trio que ganhou mais títulos, que é o de Modric, Casemiro e Cruz, né? Mas aí não tiveram a oportunidade de jogar na seleção juntos, etc., ou do Barcelona? O que vocês acham? Eu acho que o do Barcelona, cara. Qual pergunta? Qual pergunta, perdão? Daqui a 40 anos, qual vai repercutir mais no imaginário, nas discussões, nas lembranças? Aí eu acho que o do Barcelona. Do Barcelona. É o que o Formiga falou, eles, tipo, influenciaram no jogo, assim, na forma como a gente vê o meio campo, assim, como... É que eu acho que você pega a seleção do século, por exemplo, muita gente faz, é assim, o Xavi com certeza tá, nas que a galera faz aí. O Iniesta sempre briga. E é foda, cara. Tu tem dois dos três caras ali, eu acho que o Busquets não tá, mas dois dos três caras estão ali, porra. Se bobear, são provavelmente os dois maiores jogadores espanhóis da história, né? Na língua do século, alguém do Real Madrid estaria o Modric? Talvez o Casemiro. Eu coloquei o Modric. Agora vai ser o Casemiro, né? É. Eu não sei, cara. Na seleção do século, é porque, porra, tem Pirlo, tem... É foda, entendeu? Assim... É porque o Modric é muito gigante, cara. Ele é. O cara foi o melhor do mundo, vice-campeão do mundo, na Croácia, pô, sei lá. É a doença. Sim, sim. É que o Cruz é campeão do mundo, né? Ou não? O Cruz é campeão do mundo. É. O cara mete dois gols no Brasil, pô. Ah, tu acho que eu lembro quem fez o gol, cara. Eu nem lembro quem fez o gol. Eu lembro o que é dira fazendo gol só, lá. Mas tem gente que acha que ele não é craque. Tem gente que jura por Deus que o Cruz não é craque. É, tem um amigo nosso, saudoso... Saudoso não, né? O nosso amigo Igor Novello, que não trabalha mais aqui. Mas ele morreu, não? Não, não. É porque ele saiu... Ele saiu da empresa. Ele odeia o Tony Cruz, e ele tem um grupo... Eu odeio o Tony Cruz, né? Não, não. Eu tenho um grupo no... 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 É bizarro. Caralho, muito pessoal. O que o Cruz fez pra ele? O Cruz, por sinal, essa chuteirinha que ele joga aí, ele não fabrica mais, né? Ele joga com ela desde 2014. Essa chuteira branca aí não fabrica mais. A Tidas faz só pra ele, né? Porque ele só joga com ela desde 2014. Tem moral. Tem moral pra isso. Foraço. Ó, o chat escolheu o Casimiro, o Cruz e o Muda. Não, mas dinheiro não é problema. 50% dos votos, tá? 50% dos votos deu o trio do Real Madrid como o melhor trio entre Barcelona e Real Madrid. 51%, foi apertado. 6 votos de diferença. Foi apertado, justo, justo. Foi bem apertado. É, no final, acho que não tem resposta errada, né? Não. É isso. Pode escolher quem quiser. Enfim, vamos falar de futebol brasileiro? Porque ontem deu tricas, né? Ó, aqui, só pra matar a informação. O meu campista Tony Kroos usa a mesma chuteira Adidas 11 Pro desde que a chuteira foi lançada em 2013. A chuteira não é fabricada pela Adidas desde 2015, mas, segundo a publicação do Tabloid, que foi o marca, o alemão não muda o modelo e continua recebendo a chuteira de forma exclusiva pela sua fornecedora de material esportivo. Ele mesmo limpa e cuida para deixá-la em bom estado para quando entrar em campo. Muito foda.